Fala, galera do canal Aquarismo Sem Mistério! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Galera, hoje a gente vai falar de como o GH pode prejudicar seus peixes. E aí, isso é um assunto muito interessante, que muita gente perde peixe, não tem nada a ver com o pH, mas tem a ver com a dureza, que é um outro fator. Antes de mais nada, eu queria falar do curso Aquarismo de Sucesso, agradecer a todo mundo aí que tem feito o curso, elogiando aí o curso, dando os depoimentos aí de quanto o curso tem ajudado. A galera que está em outros países também assistindo aí o curso, ficou muito feliz. E muita gente me pergunta quantos módulos tem o curso. Galera, o curso tem 34 módulos, que vão de módulos básicos a módulos avançados, tá? Fala de filtragem, pH, ciclo da amônia, ciclagem, tipos de filtro, doenças, parã... Gente, é muito assunto! Então, se você não sabe nada a assistir o curso, você é capaz de montar um aquário perfeitamente bem, minimizando o perda de maneira consciente. Para você que é lojista e quer treinar seus funcionários para atender melhores clientes, fazer manutenção, e para você também que já tem experiência e quer aprofundar. E o mais legal no curso, que é aderir ao curso, é ad eterno, não tem tempo para acabar, você tem uma semana para devolver se não curtir, pode assistir de qualquer lugar, e a gente está sempre colocando novidade. E uma das novidades que vai vir agora recentemente são os meus projetos. Vocês vão ter aí, exclusivo para a galera do curso, a montagem de todos os meus 5 aquários. O meu amazônico, o meu tanganica, o nano já está todo filmado e está sendo produzido pelo meu sócio, o Willi, que é o cara que faz essa coisa acontecer, que, confesso, não sei nada de edição. Então, é isso, galera. Vou deixar o link do curso na descrição. Tamo junto e vem para cá. Galera, quando a gente fala de dureza, a gente está falando de quantidade, basicamente, de cálcio e magnésio dissolvido na água. E aí eu quero te explicar por que isso, a dureza, pode matar o teu peixe. E lembra, ter água dura não quer dizer ter pH alcanino. Já mostrei num vídeo nosso. Então, olha só, vamos pegar a situação aqui de um neon que tem a água mole. Então, imagina o seguinte, teu neonzinho está aqui. Significa que se a água está mole, eu vou representar esses carinhas pela cor vermelha. Se a água está mole, ela tem pouco cálcio e magnésio dissolvido. Correto? Logo, esse peixinho vai absorver uma capacidade X. Certo? Vai absorver uma capacidade X. E vai perder uma capacidade X também. Afinal de contas, ele evoluiu para lá. Agora, você resolveu pegar esse neon que está na água mole e colocar esse neon, olha isso, e colocar esse neon, que está aqui, esse é o nosso neon, em uma água dura. Galera, lembra? Lembra de uma coisa muito importante chamada fisiologia? Controle osmótico, controle de água. Se um peixe vive em água mole, a célula e o sangue desse peixe estão em equilíbrio de sais. O que eu quero dizer com isso? A quantidade de sais que está no sangue do peixe é a mesma que está dentro da célula. Então, a célula não perde nem ganha água. Então, imagina o neon aqui. Se eu pego o neon e coloco ele em uma água muito dura, ele vai absorver muitos sais. Ou seja, o sangue dele vai ficar mais concentrado e a célula do peixe vai perder água para o sangue. E aí, esse peixe de água mole, ao ser colocado em uma água dura, as células sanguíneas desse peixe, que antes estavam em equilibrada, porque em uma água mole, a quantidade de sais no sangue equivale à quantidade de sais na célula. Então, essa célula não perde nem ganha água para o sangue. O peixe está em equilíbrio osmótico aqui. Está na água mole. Tu pega o neon e joga na água dura, é tanto os sais que ele ganha muito. Ou seja, o sangue desse peixinho fica muito concentrado em relação à célula. A célula perde água. E aí, para tentar equilibrar isso, evitar essa perda, e eliminar esse excesso de sais, o peixe entra no estresse fisiológico. Ele debilita, ele para de comer, baixa imunidade, doença e morre. Então, dureza mata. Agora, vamos botar aqui em cima a situação tanganica? Vamos botar a situação tanganica aqui. Tanganica é meu peixe que está aqui. Ou seja, esse peixe vive em uma água muito dura. É uma água que tem muito cálcio e magnésio. Carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Ou seja, o sangue desse peixe é um sangue muito concentrado. E a sua célula também é muito concentrada. Igualmente. E aí é um equilíbrio. Ele não perde nem ganha água. Aí você pega esse peixe aqui e coloca ele em uma água mole. Por que o frontosa definha? Por que um frontosa grande, quando chega em uma água que não está tão dura, o ventre começa a retrair? Olha para cá. Quando eu deixo uma água mais mole, esse peixe começa a perder sais. E aí tem problema. O que acontece? O sangue dele fica menos concentrado em relação à célula. E a célula começa a ganhar água. Aí a célula, quando ganha muita água, pode romper. Então o peixe, para evitar esse estresse fisiológico, fica lutando contra isso, gastando energia para tentar equilibrar isso, para de comer, estresse fisiológico, queda da imunidade, doença, o peixe morre. Tudo isso porque você alterou a dureza. Então a dureza, ela mata porque ela gera um desequilíbrio de sais entre célula e sangue. E isso leva a um estresse fisiológico para manter, porque o teu corpo sempre busca a homeostase, sempre busca o equilíbrio, pequeno gafanhoto. Então, saiba que o GH mata tanto quanto a dureza. E como é que o pH mata? Lembra? Que as proteínas têm um pH específico. Se eu altero o pH, a proteína muda de forma. Ela desnatura. E sempre que uma proteína muda de forma, ela deixa de trabalhar com eficiência. Então, por exemplo, um anticorpo, que é uma célula de defesa do peixe, é uma proteína. Se eu pego um pH de 8 e jogo ele no 5, as proteínas de defesa do peixe vão te naturar. Vão perder a função, porque aquelas proteínas vivem em pH alcalino, eu botei no pH ácido. Então, isso é importante. Beleza? Mas isso fica para um próximo assunto. Tamo junto e misturado. Aquarismo sem mistério neles. Deixa o link do curso da descrição e não perde o nosso curso. Aquarista de sucesso. E, ah, segue a gente no Instagram, arroba aquarismo sem mistério. Fui! Fui!